Titi Tifi Fenix Lembra quando eu te disse que nosso amor era pra sempre E ia ser o mais perfeito e com certeza diferente Nossa relação tinha tudo pra dar certo Eu não queria mais ninguém, só queria você perto Nossas brincadeiras eram tão especiais O sentimento ia crescendo cada dia muito mais Com beijos ou sorrisos, carinhos e abraços O amor ia crescendo, dominando nosso espaço O tempo que durou, foi tudo muito eterno E eu te consagrei a rainha do meu castelo Mas como nessa vida, nada é perfeito O tempo se passava e nada funcionou direito Intriga da oposição, fofocas e mentiras O destino separou e você saiu da minha vida Tudo é muito forte, o que eu sinto por você O coração dispara, eu não consigo te esquecer Só de ouvir seu nome, eu fico paralisado Por saber que nos amamos, não te tenho do meu lado Queria que fosse um sonho e chegasse logo o fim Pra que tudo se ajeite e você volte pra mim O tempo que tivemos juntos foram verdadeiros Menina, eu confesso, você é meu par perfeito Conta pra mim, quero ser teu namorado Começar tudo de novo, fica sempre do seu lado Você na minha vida, é tudo o que eu mais quero Pode ter certeza que meu amor é o mais sincero Eu te amo de verdade, minha primeira maravilha Minha deusa, o meu anjo e o amor da minha vida Nossas brincadeiras eram tão especiais O sentimento ia crescendo cada dia muito mais Com beijos ou sorrisos, carinhos e abraços O amor ia crescendo, dominando nosso espaço O tempo que durou, foi tudo muito eterno E eu desconsagrei a rainha do meu castelo Mas como nessa vida, nada é perfeito O tempo se passava e nada funcionou direito Intriga da oposição, fofocas e mentiras O destino separou, você saiu da minha vida O tempo que durou, foi tudo muito eterno E eu desconsagrei a rainha do meu castelo Tudo que eu sinto é muito forte por você O coração dispara e eu não consigo te esquecer Só de ouvir seu nome, eu fico paralisado Por saber que dois amãos não te tenho do meu lado Queria que fosse um sonho e chegasse logo o fim Pra que tudo se ajeite e você volte pra mim O tempo que tivemos juntos, foram verdadeiros Menina, eu confesso, você é meu par perfeito Volta pra mim, quero ser teu namorado Começar tudo de novo, ficar sempre do seu lado Você na minha vida é tudo que eu mais quero Pode ter certeza que meu amor é o mais sincero Eu te amo de verdade, minha primeira maravilha Minha deusa, o meu anjo, o amor da minha vida Tudo é muito forte, o que eu sinto por você O coração dispara e eu não consigo te esquecer O tempo que tivemos juntos, foram verdadeiros Menina, eu confesso, você é meu par perfeito O tempo que durou, foi tudo muito eterno E eu te consagrei a rainha do meu castelo Eu te amo de verdade, minha primeira maravilha Minha deusa, o meu anjo e o amor da minha vida Minha deusa, o meu anjo e o amor da minha vida Minha deusa, o meu anjo e o amor da minha vida Minha deusa, o meu anjo e o amor da minha vida Minha deusa, o meu anjo e o amor da minha vida